Acadêmicos de Agronomia do UNEC, que fazem parte da modalidade de educação à distância, realizam, durante toda a semana, uma série de atividades práticas que integram a grade curricular do curso. Pessoas de diversas partes do Brasil, como Mato Grosso e São Paulo, por exemplo, que já atuam no setor, assistem a aulas em três períodos na Fazenda Experimental, Unidade 3 do Centro Universitário de Caratinga e no Campus 2, no Bairro das Graças. Apesar do dia a dia da gente já ser na agricultura, estamos envolvidos na agricultura, eu, por exemplo, há 27 anos mexendo com semente de soja, semente de pastagem, com algodão, mas a presença na faculdade é o mais interessante para o convívio, para a troca de ideias, trocas de informações, isso é para o crescimento de nós, alunos. Sem isso, não vale a pena. A Agronomia do UNEC capacita o aluno para atuar no desenvolvimento de atividades agrícolas e agropecuárias com qualidade e alta produtividade. Através do curso, são desenvolvidas habilidades técnicas que visam a gestão inteligente de mão de obra, recursos naturais e matérias-primas. E é exatamente isso que as aulas práticas também proporcionam, embora o EAD exija um empenho ainda maior. A prática e a experiência aliada à prática do que a gente aprendeu e leu até hoje, né? Porque, assim, faz do nosso dia a dia o conhecimento do que a gente realmente faz. Como eu trabalho com análise, já trabalho há muitos anos na agricultura, né? Então, assim, isso agrega muito valores ao que a gente conhece todos os dias. Para você fazer um EAD, você tem que ter disciplina e interesse por estudar. Porque se você achar que é facinho, não é. Porque ele é mais difícil que o presencial. O presencial está o professor lá falando. O EAD, não. Você tem que procurar, tem que pesquisar, tem que se informar, tem que estar todos os dias lendo alguma coisa sobre o que está sendo falado, da inovação, que todos os dias tem coisas diferentes. Tem muito artigo científico que você tem que estar sempre lendo, sempre se interessando, sempre estudando com afinco. É disciplina mesmo. O conhecimento adquirido no bacharelado vai desde o planejamento até a colheita agrícola. A grade curricular engloba disciplinas ligadas às ciências humanas, biológicas e conhecimentos gerais da área. São alunos de todas as partes do Brasil. Então, é um momento interessante para a gente trocar informações, trocar conhecimento. E eles conhecerem a instituição, ver o que a gente tem de melhor para oferecer. Nós temos um curso de graduação com a grade curricular excelente, não perde para instituição nenhuma, federal. E nós temos também um campo de prática muito bom, onde os alunos podem mostrar todo o seu conhecimento durante as aulas práticas aqui na fazenda. A gente entende que é importante esse momento, não só ter lá o conhecimento teórico, mas também ter o conhecimento prático. A gente está dividindo isso aqui com eles. E eles também, com certeza, dividindo com a gente, porque eles têm muito conhecimento.